Alguns arranhões como esse aqui, pulei o carro com massa de poli número 2, essa daqui massa de poli número 2 Daqui a pouco eu vou polir para ver como vai ficar Tá aí o resultado final, a massa não tira todos os riscos mais profundos, mas os pequenos arranhões e dá um brilho até bom Tá aí o resultado final do polimento, não ficou 100% bom, não tirou todos os arranhões profundos Mas os pequenos arranhões ele tirou Para tirar os arranhões mais profundos teria que ser um polimento cristalizado Mas ficou bom